Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha dos esmaltes gel da Nath, da coleção... da coleção não, gente. São só dois esmaltes que eu vou falar nesse vídeo aqui, da coleção gel sem cabine da Nath. Eu trouxe uma corzinha clara e uma corzinha mais escura, um nudezinho e um azul bem escurinho pra eu poder fazer uma resenha aqui pro canal. Eles não são tão baratinhos, se eu não me engano, peguei quase oito reais em cada um deles, mas antes de entrar no assunto no geral, já deixa o seu joinha que é muito importante aqui pro canal e se inscreva aqui se você não for inscrito ainda. Já faz um tempinho que a Nath lançou essa coleção de gel sem cabine e eu só fui adquirir agora, eu lembro que na época que lançou eu queria muito a coleção inteira. Não são muitos esmaltes, vou colocar aqui na tela quantos são ao todo, não são muitos, tem cores bem clássicas e são cores lindas e pelo que eu vejo nas fotos, são cores muito, muito bonitas, por isso que eu queria todos eles. E eu acabei adquirindo esses dois aqui, até porque eu quase nunca encontrava esses esmaltes e quando eu fui encontrar, ó, meses depois do lançamento, eu não encontrava todas as cores. Começando pela embalagem, no quesito embalagem, eu acho que a Nath acertou, assim, em cheio. Porque, gente, não tem embalagem mais bonita do que essa daqui, mais prática. Isso aqui você guarda numa gaveta, numa caixinha organizadora, você pega pela cor do esmalte que você quer, porque a tampa é da cor do esmalte. E isso é o que me agrada em muitos esmaltes, muitos vidrinhos. Eu gosto quando a tampa é da cor do esmalte. Acho que a maioria gosta, né, porque todo mundo, um monte de gente guarda em gaveta, em caixinha. Ó, agora o pincel. O pincel, ele é um pincel flat, é bem gordão. Ele fica bem, ele não é tão cheio de cerdas e também não é fino. Ele é um pincel um pouco flat, sim, e eu gosto desse tipo de pincel pra passar esmalte nas unhas, porque cobre bem as unhas e facilita na hora de esmalte. O nome da coleção é gel sem cabine, porque promete o efeito gel do esmalte, mais brilho, uma durabilidade maior, porém não precisa de cabine UV pra poder fazer a secagem do esmalte. Sobre a cobertura. Eu achei a cobertura deles um pouco grossinha, olha. Vocês estão vendo? Que ela tá esticando bem, ó. Ela tá bem chiclete já e eu usei esse nude aqui, eu acho que eu usei umas 3 ou 4 vezes. Ele tem uma camada grossa, então isso é um ponto um pouquinho negativo, porque se você passa duas camadas, eu gosto de passar duas camadas, passa duas camadas e ele fica bem grosseiro nas unhas. Com uma camada, eles cobrem muito bem, o que eu também gostei. O azul dá pra usar tranquilamente com uma camada só. Eu sempre passo duas camadas, mas se você quiser passar uma camada, pra não perder tempo e tal, vai na fé, feliz, que vai dar certo. E esse azul aqui eu achei que ele seca bem rapidinho, viu? Eu até fiz teste aí de secagem, colocando o dedo sobre o esmalte. Tinha acabado de passar, fazia o quê? Uns 2 minutinhos que tinha passado. E ele secou bem rapidinho, não ficou marquinha nenhuma. Fica bastante brilho, sim. Eu notei que tem uma diferença de tonalidades aí, uma diferença na qualidade do esmalte de tom pra tom. O tom escuro, ele não junta muitas bolinhas sem extra brilho. Eu passo extra brilho, normalmente, em todos os esmaltes. Então, eu passo nesses daqui também. Mas eu fiz teste, eu testei com e sem extra brilho, não usei extra brilho da nada. O tom azul já não deu muitas bolinhas, secou mais rápido e ficou bem bonito, bem brilhoso. Já esse nude, gente do céu, ele demorou horrores pra secar, horrores, não secava, toda hora ele marcava. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente, eu tô fazendo um teste de durabilidade sem extra brilho nenhum por cima do esmalte da Nath, esse da linha gel. E olha isso aqui. Gente, tudo bem que eu tenho um pouco de culpa nisso, porque não tinha feito nenhuma hora que eu tinha pintado a unha e o meu bebê acordou, então eu tive que pegar ele e tudo e amassou tudinho a unha e olha só quanta bolinha. E eu dormi sem passar nenhum extra brilho. Aqui aconteceu um acidente hoje cedo e acabei quebrando, então não reparem no quebrado, reparem no esmalte mesmo. Olha, todinho marcado, cheio, cheio de bolinha, muito bolinha. E amassado, ó, você tá vendo que eu tentei arrumar aqui umas beiradinhas. Olha, por aqui, todinho amassado, gente. Eu pintei ontem à noite e hoje já são 2h33 e está dessa forma. Não passei extra brilho. E daí, por isso, ficou assim, cheio de bolinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não gostei da cobertura ser, ficar um pouco grossa com tão pouco uso, porque conforme você vai usando, vai ficando grossa, daí você quase não usou o vidro, não chega nem na metade do vidro e ela já tá mega grossa. Eu espero que não seja assim, mas... A durabilidade nas unhas. É uma durabilidade normal. Se você passar uma camada só, o esmalte certamente vai durar menos nas unhas, porque com uma camada é mais fácil dele sair. Por isso que eu acho que a camada desses esmaltes é mais grossa, pra evitar sair logo de cara. E, assim, o nude, ele fechou bem com uma camada, mas eu acho que com duas camadas fica mais bonito. Já o azul, ele fechou bem com uma camada. Uma camada suficiente. Hoje o bebê que veio aqui encerrar o vídeo do canal é a treta, que o outro bebê tá lá com o papai, e essa bebê aqui tá com frio, ele tá me rodeando, querendo ir lá fazer xixi lá fora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aí se vocês já têm algum esmalte dessa coleção da Nath, se você já usou, se você gostou, qual cor que você mais gostou. Se você tem alguma outra sugestão de vídeo, de resenha de esmalte também, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.